Eu estava dormindo e acordei assustado com uma rouba gritando comigo dizendo Você é retículo, a Camila Cabelho não é lésbica, a Camila Cabelho é hétero Para de forçar, a Camila gosta de homem, gosta de rola, a rola do chão Aí eu fiquei pensando, forçar a sexualidade dela só quando o fanfica ela com outra mulher, né? Dizer que ela gosta de rola e da rola do chão não tem problema e não é sexualização Enfim, é hipocrisia Mas aí eu fiquei me questionando em qual vídeo especificamente eu digo com todas as letras Que a Camila Cabelho é sapatona Procurando em todos os meus vídeos eu vi que nunca disse isso As pessoas esquecem que o B do LGBTQI+, não é de Britney Spears O B é de Bisexual Então sim, Camila pode muito bem gostar de homem e de mulher Mas aí, sabe o que é engraçado? É que a própria Camila não faz questão nenhuma em assumidamente ser ou parecer heterosexual As únicas pessoas que forçam isso são os pirocanizers, pais, men Mas aí você deve estar se perguntando, o que é um pirocanizer? Bom, o pirocanizer é um fã da Camila que jura de pés juntos que ela só gosta de piroca Nossa, mas assumir isso não é a mesma coisa que assumir que ela só gosta de vagina? Pois é, enfim, a hipocrisia A verdade é que nem eu e nem você sabemos a real verdade Tanto eu fanfico ela com meninas, quanto você fanfica ela com meninos Mas ela está com o Sean, logo, ela gosta de meninos? Sim, o que não anula o fato dela poder gostar de meninos também, né? Seja bem-vindo ao B de Bisexual ou o P de Pansexual Mas aí eu fiquei pensando, a Camila já ficou publicamente com o Sean, com o Matthew e com o Austin De onde tiraram que a Camila também pode gostar de outras coisas? Você vai ver agora no Plantão Sapatão Vai! Bom, a Camila gostando e ficando com meninas vem desde os primórdios lá do Fifth Harmony Quando ela tinha um negocinho ali com a coleguinha de banda A gente percebia, Camila Eram muitos olhares, tinha toda uma tensão, inclusive algumas declarações Se fosse só isso, a gente até esquecia Até esquecia, por favor Mas a Camila vive dando indícios, né? Vive dando as dicas Vive, né? Ela alimenta esse fogo Ela sempre deixa bem claro que ela não está procurando um cara Que ela não está em busca, né? De um relacionamento com um cara Ou coisas do tipo Em uma entrevista, por exemplo Ela disse que não estava procurando um cara naquele momento E que estava cansada de procurar uma pessoa Quem já foi uma sapatinha, uma poquizinha, dentro do armário Sabe bem o significado de pessoa Isso mesmo, Cristina Pessoa nunca é pessoa Vem comigo, cara amiga, sapatona Vem comigo Pensa aqui comigo Quando você estava lá no colegio Toda colegial, né? No armário, tadinha E aí as pessoas chegavam pra você e perguntavam Tu é? E tu dizia Não, pelo amor de Deus No fundo, você sabia que sim Não é verdade? Aí aquele menino vinha pra chegar em você, né? Ah, vamos ficar, tá? Você, não, eu estou apaixonada Aí ele perguntava Por quem? Aí você dizia Por uma pessoa Por que você não podia dizer Que era a menina gostosa da escola Então assim, desde o primórdio Dos LGBTQIA+, da Plus Sabem disso, tá bom? Bom, quando uma menina Hatchel Shakespeare Está gostando de um menino Ela fala Pô, tô afim daquele garoto Tô afim daquele homem Tô afim daquele cara Né? Quando um menino ali Hatchel Shakespeare Gosta de uma garota Ele fala Ah, eu tô afim daquela mina Daquela gata Daquela garota Daquela infeta Daquela boneca Mas quando você é Ela é LGBTzinha Né? Poquizinha pequena, tadinha Que não era sumidinha Você dizia isso, né? Ai, eu gosto de uma pessoa Ai, eu tô afim de uma pessoa Pessoa É a primeira regra básica De um curso Entre sapatunhos e poques Quando ela foi perguntada Por exemplo Sobre o seu primeiro álbum Sobre as músicas e tal Né? Um álbum que inclusive É um álbum muito forte Intenso Tem umas músicas bem marcantes Né? Camila deixou claro Este álbum não é sobre garotos Não tem garotos aqui É, bicho É, não tem garotos aqui Este álbum não é realmente Sobre garotos Em outro joguinho Uma vez O cara perguntou assim Qual é o seu tipo Né? Ideal de garoto Aí a Camila vai e grita Ai, por que tem que ser um garoto? Aí o rapaz vai falar Então qual é o tipo de garoto? Seu tipo de garoto? Ela fica com aquela cara Digo assim Meu Deus Fui pega Vou apanhar de minha mãe Quem é uma garota que faz vocês Go crazy? Como você vê o seu garoto? Quem é a garota que faz vocês Go crazy? Quem é a garota que faz vocês Go crazy? Bem As garotas querem jogar com garotas Outra vez também Que ela disse assim Ah Amar uma garota Né? Não tem nada parecido Do que amar uma garota Rá Você sabe A garota A garota é É realmente Não tem nada assim Você sabe Antigamente Por exemplo O pessoal subia Né? Lésbica pela Camila Lésbica pela Laurie Lésbica pela... Enfim Aí a Camila uma vez Viu, né? Hashtag Lésbica pela Camila E ela falou pra mim Né? Eu sou lésbica por você Anjinho Olha Será que essa minha tá viva? Eu acho que essa menina faleceu Lésbica pela Camila Lésbica pela Camila Lésbica pela você também, baby Então assim, gente E tem muito mais, tá? Eu tô dando aqui Porque eu não quero esmurrar Eu quero fazer um negócio O conceito A coesão É uma aclamação Eu não vou esmurrar ninguém Com bondade Que eu não sou salenagona Assim, ok Camila tá com o Sean Camila ama ele Né? Senta 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 Ai, droga Né? Tudo bem A gente É uma sede de boa Normal Vai lá, amiga Inclusive, queria Inclusive, também estaria aí no seu lugar Mas Afirmar assim Retro-sexual Né? Ah, é É, tem ali É meio É too much Tá bom, anjinho? Não vou dizer Não vou chegar aqui A sapatona Não vou também dizer isso Né? A gente não sabe Mas também eu acho que, né? A roupa não cabe A roupa da Etro-sexual Tá, anjinhos? O que eu não sei Isso é o que eu sei O que eu não sei É porque o povo se incomoda tanto, né? Porque, por exemplo Se eu Fosse uma pirocanizer Se eu acreditasse Piamente Camila Cobel E usar Retro-sexual E estar em love Com o Sean Fockin' Mendes Eu estaria de boa, né? Olha Tô sendo servido Camila tá aí com o Sean Maravilhoso Né? Ah, não É um povo que se incomoda, né? É um casal que incomoda É o casal da fanfic Eu nunca vi Fanfic incomodar tanto, né? Nunca vi O negócio incomodar tanto Já dizia Aquela musiquinha de Nina Um elefante incomoda Muita gente Dois elefantes Incomodam muito No caso é um Cameron Shipper Incomoda muita gente Um Cameron Shipper Com o canal no YouTube Onde faz a fanfic dele All the time Incomoda muito mais E falando em fanfic Gente, eu estava aqui Sem fazer nada E como já dizia Minha avó A mente vazia a oficina De Cameron Shipper Criando fanfic Vocês já repararam Nos dois últimos relacionamentos Da Camila E como aconteceu Esses dois últimos relacionamentos No caso Matthew Hudson E Charles Mendes Pensa comigo Camila Toda namoradinha Da Lauren Toda gayzinha Sai do Fifth Harmony Sai do Fifth Harmony Vai lançar seu alvo E tudo mais O que é que ele precisava ali Para a mídia Comprar aquela ideia Para que ela não ficasse Sendo taxada De LGBT Que a gente sabe Que existe esse preconceito ainda As pessoas Levantam a bandeira É muito legal Levantar a bandeira Mas você Como Ah, você é heterossexual Aqui Levanta a bandeira Você está ajudando vocês É uma migalha Para as gays A gente sabe Como é que acontece Na mídia Então assim Ela precisava Se desvincular Daquela imagem De sapatão Da MPP Então Foi muito conveniente Do nada Aparece Camila Com o Matthew Russell Numa praia Em cima Ali No colo dele Parecendo o papai Mamãe Inclusive a mamãe Estava do lado Paz Então assim Foi um momento Muito oportuno Porque Camila naquela Imagem ali De LGBT Por causa Das fanfics Com o Cameron Ela escreve um álbum Muito íntimo Muito forte Ali E ela diz Que não é pra nenhum garoto O pessoal falou Querida Você quer chegar Em algum lugar Você sendo LGBT Você não vai chegar Tá Depois você assume Lá Depois quando você Já estiver estabilizada Aí você diz Ah, eu fui obrigada Mas se você Quer estar em algum lugar Quer ir pra algum lugar Tá Você vai ter que E entrar aí nesse armário Por favor Daí temos O Métio com Camila Um relacionamento Que nossa senhora Do nada apareceu Do nada sumiu também Uma semana Largou Na outra semana Acalhar com o Chano E enfim O amor da minha vida O que vem A calhar também Porque Depois Do sucesso Do primeiro álbum E do relacionamento Ali Tudo casando É Vem aí Vem aí Segundo álbum Vamos lançar O segundo álbum Vamos lançar Os próximos singles Então eu acho Que vem Num momento Bem oportuno Também Você ter um relacionamento Ali com Um outro ídolo Team Né Por quê? Gente aqui pra nós Crianças Adolescentes 12, 13 anos Mijando na cama Adora aí Um casal Team Porque assim Não dá pra você Pegar a mesma fórmula E repetir Pra o segundo marketing Né Você não pega Você Ai tô com relacionamento Com um cara ali Adulto e tal Não Vai ter que fazer Um negócio aí Diferente Pra no segundo A gente embalar Assim Do nada Vem Camila Com o Chano Lançando uma música No mesmo estilo Na mesma pegada De Revena Que foi um grande sucesso Só que agora Ali introduzindo Um outro ídolo Team Um cara Né Um homem E ali você Introduz Ali também Pequenos músculos Corpinho sarado Rostinho encantador Né O casal das meninas Mijona Das meninas Do negócio Do Disney Channel Né Tem como dar errado Gente Porque assim Marketing é marketing Né Você quando vai estudar Publicidade Propaganda Marketing Essas coisas Você aprende O que a MC Melody Já nos dizia Fale bem Eu fale mal Mas fale de mim Né Porque Quando você tá lançando Um vídeo Por exemplo Sobre Sean Miller Dizendo que você não acredita No casal Você tá dando palco Pra Sean Miller Você tá dando palco Pra Sean Você tá dando palco Pra Camilla Os nomes dos dois Vão ficar ali Registrados No YouTube No Google No Twitter Aí quando você vê assim Ah Pessoas mais comentadas Né No Twitter Sean Mendes Camilla Cabello Não são Todas as pessoas Que estão comentando Sobre eles Falando bem deles Eles estão Criticando Eles estão falando Bem Falando mal Enfim Um monte de coisa E nada disso Vai interferir Na vida deles Porque eles estão ricos Famosos Bonitos Gostosos Tá entendendo O que vai dar a eles Visibilidade Então assim Uma empresa quer fazer Uma campanha publicitária De um shampoo De uma margarina Sabe De um Sei lá Uma linguiça Ela vai falar assim Olha Meu público é qual O público teen O público adolescente O público jovem O que são as pessoas Aí desse grupo Que mais estão tendo Comentários Que as pessoas Mais sobem tags Que as visualizações Sempre bombam Aí vai ter lá Sean e Camilla Então assim Pra empresa não importa Se alguém não acredita Neles Ou alguém acha Que é fake Ou que alguém Acha que é marketing As empresas Não estão nem aí Pra isso Elas querem saber É que Tá dando visualização Estão comentando Ah O Google dá Coisas mais pesquisadas O Twitter dá O social media Que são os que mais São mencionados É isso que importa Anjinhos Por isso que eu nunca Acreditei muito Naquela história De Ai Vocês prejudicam Vocês prejudicam A Camilla A Lauren E o Sean Por estar falando deles Por não acreditar neles Ninguém tá prejudicando Ninguémzinho Pelo amor de Deus Tá todo mundo rico Aí Cheio de dinheiro As empresas tudo loucas Pra fazer merchan com ele Acorda Voltando pra minha linha De raciocínio aqui De fake Tá Até porque Mais uma vez Eu vou dizer Tudo isso aqui São coisas da minha cabeça Oficina do diabo Realmente Porque eu não tenho O que fazer Então assim Nessa linha de raciocínio Qual será o próximo passo Né A gente sabe que a Camilla Tem um filme pra lançar E a gente sabe E a gente sabe Como é Hollywood Também Ela documentou A mídia Né Então assim Camilla tem um filme Sobre a Cinderela Pra ser lançado Né Uma versão nova De A Cinderela Filme esse Gente Que a gente já viu Três vezes Né Tipo A Hillary Duff Fazia isso Nos anos 2000 Salina Gomes Também já fez E todo mundo já fez Um filme aí De Cinderela Mas vocês estão preparados Pra um possível romance Da Camilla Gabeio Com o ator Que interpreta o príncipe Que agora Eu não lembro o nome Por favor Mas se eu achar Uma imagem no Google Eu coloco por aqui Geralmente acontece Da seguinte forma O filme é lançado Tá Faz sucesso As pessoas começam A comprar aquela ideia E querem fazer Um outro filme Querem fazer Campanhas publicitárias Daí O que é interessante Que o casal Né Que é O casal protagonista Do filme Da série Do que quer que seja O interessante É que eles Fiquem juntos Real Né Que eles saiam Publicamente E que anuncie Um romance E por que isso acontece Luiz Você deve estar Se questionando É muito simples Gente De um filme Pro outro Né Eles demoram O que? 6, 7, 8, 9, 10 Um ano Pra fazer aquele filme Ou aquela série E é o que eles Tem que fazer Eles tem que ter Conteúdos Durante esse tempo Pra que O fogo ali Na bacurinha Das crianças E adolescentes Né De 12 Mijando na cama O fogo fique Né E aí Como é que fica o fogo? Fica o fogo Neles acompanhando Os casal Os casal Tudo saindo Os casal Né Indo ali No pé de biribiri Trepando ali No negócio Pegando um sorvete Né Durante esses meses Ele precisa Daquele conteúdo Pra quando o filme For lançado Ainda ter a chama Daquele casal Acesa Ora 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 Meus semestros De publicidade Propaganda Não foram Tão em vão Isso gente Pasma Isso não é novo Isso não é revolucionário Né A gente já viu isso Muitas vezes Inclusive assim Christian Stewart Com o Robert Pattinson Por exemplo Na época de Crepúsculo Né Fingiu ali O relacionamento Inclusive Ela foi pega Até beijando Outro cara Enquanto estava Namorando O Robert Pattinson Por que é isso Porque não estava Namorando Você está entendendo Aquela Shai E o Tell James Do Divergente Mesma coisa Né Anjo Eles nunca Falaram abertamente Que tiveram Um relacionamento Mas durante As filmagens Dos filmes Só vivia junto Só saia Gente Todo mundo via Eles Tudo quanto é lugar Você está entendendo Porque é necessário Tem um exemplo Também do Andrew Garfield Com a Emma Stone Né Que na época Do Spectacular Uma Aranha Eles também Ficaram saindo juntos Né Um relacionamento E tal Foi o filme acabar Assim Gente O filme acabou Olha O amor acabou A paixão terminou As lembranças Não fazem bem Né Terminaram E pasmem Quando estavam sendo Indicados para o Oscar Tanto ele Quanto ela Eles voltaram Né Tudo bom E depois terminaram Novamente Eu posso estar errado Né Posso Essas coisas São coisas Que as pessoas Dizem Né Ficar tudo Muito ali Subentendido É muito Entre linhas Eu espero Que não aconteça Né Porque eu acho Que é sempre Um desgaste Né Se a pessoa Não tiver Com a cabeça Certa Daquilo Daquilo Não É isso Que eu vou fazer Vou acontecer É meu trabalho Vou fazer Vou cair E meter as caras Se ela não tiver Essa cabeça Eu acho Que porra Depois ela dói Eu diante Tudo Tudo Que eu já vi Vivi Já olhei Já observei Inclusive Sobre a própria carreira Da Camila Eu não duvido De nada Gente Olha Não duvido Eu entendo E sinto muito Né Porque Como vocês sabem Eu super amo O trabalho O trabalho da Camila Eu acho Que ela tem Muito potencial Pra muita coisa E eu acho Que isso tudo Ao invés De ser escada Né Pra ela ir subindo E enfim Fazendo mais ainda O nome dela Eu acho Que isso acaba Sendo tropeços Tá Mas assim A vida dela O dinheiro Quem tá ganhando É ela Eu não tenho Nada com isso Mas agora Eu quero saber De você O que vocês acham De tudo isso Gente Ah Luiz Nada a ver Essa FIC Acho que não vai acontecer E assim No fundinho Eu acho Que também Não vai acontecer Não Que é assim Como eu falei Já teve tantos filmes De Cinderela Talvez esse nem Faça tanto sucesso Seja mais um filme De Cinderela Né A gente tem que ficar Preocupada Se o filme bombar Se realmente Tiver muito público E tudo mais E aí tiver gente Interessada Em ter um segundo Né Em ter campanhas publicitárias É aí que vem A preocupação Mas eu acho Que se lançar o filme E ficar por isso mesmo Não vamos ter esse risco Pasmem A gente se vê No próximo vídeo Então é isso Falou Já vou